A Receita Federal liberou hoje consulta ao lote de restituições do Imposto de Renda para os exercícios de 2012, 2011, 2010, 2009 e também 2008. Serão liberados mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone no número 146.